Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de Ti, cante aí, mais de Ti. Mais de Ti, que menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça. E eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória. E todo o Seu amor. 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 Deus tem milagre pra sua vida, sim ou não? Deus tem cura pra você, sim ou não? Deus tem prosperidade pra tua vida, sim ou não? Sim, tudo isso foi comprado na cruz Mas Jesus é o centro do evangelho Nós temos que deixar de ser uma igreja Que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar Uma igreja que tem se envolvido com Deus Uma igreja que tem buscado a presença do Senhor Simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida Porque Ele vai me prosperar Porque Ele vai mudar o meu casamento Porque Ele vai me curar Tudo isso é um presente de Deus pra tua vida Mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus É porque nós o amamos e nós o queremos Mesmo sem casa, mesmo sem carro Mesmo sem um casamento feliz Mesmo sem dinheiro no banco Mesmo com a dispensa vazia Ele é o centro do evangelho É Ele que nós buscamos É Ele que nós adoramos Porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas Tudo que foi feito estava dentro dEle A minha vida, a sua vida, a sua casa Tudo que você tem é dEle, tudo pertence a Ele Então levante as suas mãos e comece a dizer Que Jesus cresça na minha vida Comece a fazer uma oração agora como igreja Queridos, aonde esse CD rodar no Brasil Essa ministração estará sendo rodada Por onde rodar esse CD no Brasil As pessoas ouvirão a sua oração agora Comece a orar pela igreja brasileira Comece a orar por você Comece a orar por mim Porque Jesus tem que ser o centro do evangelho Jesus tem que ser o centro de todas as coisas Ele é a sua voz agora em intercessão Interceda Ore pela igreja agora Ore pela igreja agora Levante a sua voz e diga Jesus Tu és o centro do evangelho